A fuga da Papuda reacendeu a discussão sobre as falhas nos presídios do Distrito Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária tem sido cobrada, claro, e ao vivo o secretário Agnaldo Curado responde as nossas cadeias ainda tem jeito ou episódios de fuga de bandidos perigosos ainda vão se repetir. Vanessa Vitória está ao lado dele. É com você, Bebê. Olá, Felipe. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Exatamente, eu estou aqui na sede, né? Estou na CEAP e vou conversar agora com o Agnaldo, que é o secretário de Administração Penitenciária. Secretário, uma coisa que chamou muita atenção é que esses presos passaram quatro dias fazendo esse buraco e ninguém viu. E a população questiona isso, é uma pergunta que não quer calar. Como que aconteceu isso e ninguém conseguiu ver? Boa noite. Boa noite. Na realidade, essa informação dos quatro dias é a informação dos internos. Nós não temos essa confirmação, mas o que a gente pode garantir pra vocês é que é um prédio muito antigo, muito insalubre, com a pintura muito desgastada, o reboco totalmente danificado. Então, os presos, eles conseguem maquiar qualquer coisa que eles fazem na parede. Ou seja, qualquer buraco eles conseguem maquiar com fogo, com tinta, com pedaço de pedra. Eles conseguem maquiar que fica difícil a fiscalização desses internos, sem falar que cada cela, pra quatro ou cinco presos, hoje a gente tem em torno de 15 a 20. No caso, esse material chega até eles como tinta, essas coisas? Eles conseguem fazer através da roupa deles. O preso tem uma capacidade gigantesca de improvisar. Então, a própria roupa, o próprio colchão, a própria coberta deles, eles conseguem fazer o material pra fazer essa camuflagem dentro da cela. Como o senhor falou, secretário, e o próprio sindicato dos agentes penitenciários disse que é um prédio medieval, de tão antigo. E aí a justiça deu 30 dias de prazo pra entregar um plano de reforma. A secretaria vai conseguir cumprir? Não, com certeza. O prédio é da década de 60 pra 70. E o CDP1, ele não é estrutura de presídio. Então, a doutora Leila da VEP, a pedido nosso, conversa com ela em visita no local, ela interditou a ala C do bloco 1 e deu 30 dias pra gente apresentar um plano de reforma. No entanto, ontem nós tivemos uma reunião com ela e a CEAP pediu, apresentou uma proposta de interdição de todo o bloco 1. Ou seja, não apenas a ala C, mas o bloco 1 como um todo. A ala A, B, C, D e E. Uma outra queixa dos agentes penitenciários aí é o efetivo. Vai ser mantido? Tem como aumentar? Como é que vai funcionar? Até porque disseram que não viram as câmeras, né? Filmaram, mas não impediram a fuga. Na verdade, não é que não viram. Eles viram, tanto é que a interceptação, a fuga não foi a maior, porque eles chegaram a ver, mas quando eles viram, os presos já estavam na parte externa, né? No telhado, já pulando pra área externa. Conseguiram abafar três presos ainda dentro da cela e a Ronda chegou e conseguiu pegar um dentro do perímetro do presídio. Mas, na verdade, hoje a gente tem em torno de 1.700 servidores da carreira, de policial penal, e o nosso quadro é de 3.000. Então, a nossa proposta, agora no início de janeiro, tem um concurso autorizado já pra mil vagas. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Os que estão ainda por aí pela cidade estão sendo procurados. Eu volto com você, Felipe, no estúdio. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. Ficaram alguns compromissos, então, da CEAP aqui no jornal. A interdição de não só do bloco de onde esses presos fugiram, mas de outros também da Papuda, e a promessa de um concurso pro começo do ano que vem pra contratar mil policiais penais. E a gente espera que com essas medidas, se forem concretizadas, a situação dos presídios fique melhor e a gente não passe de novo por esses sustos. Enquanto isso, tem seis bandidos nas ruas sendo procurados pela polícia. Você pode ajudar discando 197. Obrigado, VV.